INSCREVA-SE NO NOSSO CANAL! Sinto em te dizer... Foi, mas não é mais... A minha notificação preferida... Salve! 1, 2, 3 Gente, eu preciso do... Como é que é o nome? Como é o nome? Eu não sei o que eu preciso Eu esqueci o que eu preciso! Meu cheirinho não tá funcionando A Ilda colocou os palitos tudo errado Ai, a Ilda estragou meu cheirinho Já fui pro Paraná já, já fui pra Curitiba Maringá Londrina É tudo Paraná isso, né? Ah, nossa! O cheirinho ficou na minha mão agora Tava bebendo... Ah, também um golinho de... Bebida alcoólica só Não tô bêbado de forma alguma Imagina, ficar bêbado em pleno domingo Seis horas da tarde não dá Tava praticando na minha One Piece Qual time eu tô apostando em CBLOL? Eu não tô apostando em ninguém honestamente Eu tô torcendo pra que a gente não tenha times dominando Eu espero que a gente tenha algo mais caótico Mas não tenho nenhuma torcida específica não Torcendo pra... tem que subir, né? A última vez que eu gastei dinheiro com jogo Teve um jogo de mobile que eu tava jogando que chama Idol Heroes Que eu coloquei alguns salários mínimos ali Não me... não me... não me... não me orgulho de tê-lo feito Porque não dá, eu sou muito viciado É um jogo meio que de aposta, sabe? Tipo, é tudo RNG no jogo Então eu sou muito viciado nessas coisas Eu não posso, não posso Eu não tenho responsabilidade nem maturidade pra jogar esse tipo de coisa Então eu fico longe de qualquer mobile que seja meio pay to win Mas a última vez que eu botei RP, eu acho Foi pra comprar... Gema pra skin do KOG, eu acho Ah não, eu comprei a skin da Lissandra Ah, banirei... Não sei Quem é o ban? É o banirei Galho, é o banirei Akali Já sei O banirei Leblanc Somebody Quando eu volto pra Manaus, que me chamarem pra outro evento Eu não tenho nenhum evento pra 2019 ainda Falem pros eventos das cidades de vocês me chamarem Daí eu vou Meu irmão tá com cheirinho que eu mexi nos palitos ali Escolha seu campeão Então Eu tenho... hummm... a gente tem um Vlad atirador Não gosto Eu vou blindar um campeão, tá? Eu quero testar uma coisa Eu perdi a conta de Phantom, a conta de Phantom era da Riot Eu quero testar a celeridade pra ver quão rápido eu fico puxando bota Não sei se vai ser uma boa Ó, já tô errando nesse jogo O que que eu tô errando nesse jogo? Quero ver se vocês sabem Vamos lá Dada a minha matchup, o que que eu deveria ter feito? Vamos lá Respondam Não, TP não Cleanse, boa Correto era ter pego o Cleanse TP não dá Porque o TF não é um champion que se garante contra champions que matam ele só pegando TP Não é correto jogar de TP nessa matchup Correto é jogar de Cleanse nessa matchup Muito boa, muito boa O Ignite é o erro O Cleanse é pra você poder jogar com mais tranquilidade contra o Galho Porque o Galho ele é muito opressor contra campeões que não tem Cleanse Você se expõe muito só de estar na frente dele Por que não electrocutar? Boa pergunta Eu não escolhi Thunderlord Apesar de eu gostar de Thunderlord Por que? Eu queria testar TF com a página inteira azul e inspiração na secundária E se eu pegasse Thunderlord Eu ia ter que jogar com feitiçaria na secundária Mas eu queria muito inspiração Pra mim isso não foi bom Porque ele vai só dar TP e ficar de boa Pro Licinho eu espero que tenha sido Desnecessário a minha ward Por que foi desnecessário a minha ward? Porque a gente tava vendo a Thalia Podia ter guardado ela um pouquinho Mesmo que eu não tenha flash Eu acho que eu consigo sobreviver É um bug da Thalia É ênfase no acho Pelo menos eu tenho um lado pra me escorar aqui É recall no hell Bota em MR? Por que? Porque eu vou fazer bota de... Redução de CC nesse jogo Eu gosto de ser TF que faz build escravo Tipo, a minha build vai ser pra ajudar meu time Eu não quero solar ninguém Não quero nhe 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 Quero ajudar meu time Vou ser um TF suporte Era assim que eu jogava de TF na época do Mundial 100% de Wingate de TF no Mundial Aqui ó Já perdi a prática obviamente né Porque é um champion que você tem que ficar se... Tem que ficar jogando várias vezes pra ser bom com ele Mas... Problema Vai doer mas eu acho que a gente tá de boa Se eu não tomar o W dela Plim Comprar uma pink né Importante comprar pink Estamos indo bem Ajudamos nosso jungler a pegar duas kills De TF você não precisa se sentir pressionado assim Não é assim Você pode pressionar sua lane A pressão que você tem... Que você cria na sua lane Seja ela de push ou enfim Você... Você leva ela pro resto do mapa Sem necessariamente estar gankando É... Tranquilo Desse... Desse... Não... Seu fôrmo é isso Você foi longe demais Provenos devem ser quebrados em pedacinhos Eu já teria matado a Riven, mas preferi salvar meu líquido Salvar o cego Podia ter sido melhor se eu tivesse jogado perfeito Mas eu não tenho como jogar perfeito porque faz muito tempo que eu não jogo de TF Vocês tem que ter um pouquinho de paciência comigo aqui Foi bom porque, no fim das contas, o Lee Sin ficou forte, eu fiquei forte E o maluco lá ficou forte também Gostei dessa tele sonora Last hit no Ignite Podia ir lá matar eles, mas... Vou ser greedy, vai Só nas cartinhas erradas Eu tentei dar insta lock na amarela Se eu não tivesse tentado ser greedy Tinha matado a vaca, pelo menos É que eu tentei lockar a insta quando ela apareceu Mas não tem problema Todo jogo é um aprendizado A gente tá aqui pra melhorar Pra na próxima a gente não fazer errado Nossa Isso quer dizer que a gente não tem T-Pain Então é muito cuidado quando for fazer o play Eita Uou Deu ruim no fim das contas? Deu, mas foi bonito Ai, não acredito que ela se curou infinito Ih, errei Antigamente a ult do TF era no E Era Mas isso é tipo muito antigamente Eu não jogava na época Quando eu jogava ela era global E você podia dar ult zonias Igual o Rise faz, sabe? Abusei tanto desse bug O R revelava todo mundo A ult era a possibilidade de blinkar E o R era revelar todo mundo E dar slow em todo mundo Como se fosse um Rise Um Rise global Eu acho que era isso Ênfase no acho, tá? Porque eu não jogava na época Não sei se era exatamente isso Eu de Vlad Eu não pego ela, mas eu paro o recall Não sei porque eu tá fazendo isso Porque a gente não tem wave aqui, né? Não sei se o Silas vai ser viável competitivamente Pelo que falaram Ele é meio troncho Tipo, não é Lá essas coisas Mas não sei É a vaca matando todo mundo Eu tô muito forte nesse jogo Eu gosto do Ignite pra poder fazer essas coisas Tipo, sem Ignite você fica realmente muito escravo Você não mata ninguém Com Ignite você pode ser um escravo Que às vezes mata alguém Tem que ir lá pincar o Baron O Baron tem que estar sempre pincado Quando você tem vantagem de mapa Limpar a visão Que daí só acontece Isso aqui é consequência de limpar a visão Tadinha da Talila Ó, fomos recompensados por entregar aquela kill pro Lee Sin no começo do jogo Show É que TF é um negócio que é meio É, o motivo de eu não gostar de jogar de TF em solo kill É que por exemplo Vamos supor que a gente faz aquela play No level 1 Exatamente como foi Só que aí o Lee Sin vai no top e morre pra Talila O seu flash foi pro lixo O seu Ignite foi pro lixo É meio arriscado jogar em solo kill de TF Eu não gosto muito por causa desse motivo Mas, quando dá certo, show O cara acabou com o jogo Porque a gente ajudou ele a conseguir vantagem Óbvio que a decisão de ir lá gancar foi dele Ele flechou também Enfim, ele investiu o recurso dele Mas tipo Foi clean E aí